Bom dia, Carlos Tramujas aqui da Bonsai do Campo, depois de uns dias aí de férias, né? Voltamos aí com tudo para o nosso próximo vídeo e com motivo aí de comemoração. Nós estamos aí completando 10 mil inscritos. Eu sei que para o YouTube isso, às vezes, pode não representar nada, mais 10 mil, mas para mim representa muito. Então eu queria agradecer a cada um de vocês pela participação, de terem despendido aí um tempinho para poder assistir aí os nossos conteúdos, né? Hoje nós vamos falar sobre o humus parvifolia. É uma planta que foi introduzida no Brasil, uma espécie, né? Já há muitos anos e para mim é uma planta, assim, muito especial. E oferece muitas possibilidades aí de trabalho. É uma planta robusta, de crescimento rápido. É uma caduca, né? Ou semi-caduca, dependendo da região em que você está. E que no Brasil, ela pode se dizer, sim, que caiu um pouco de moda, né? Eu vejo que as pessoas não têm procurado tanto o humus, mas ele é uma planta ideal, porque ele é muito manipulável, né? Você consegue trabalhar com facilidade o arame, com facilidade a poda, dar os formatos que você deseja, criar em diversos estilos. E então, já tinha me pedido, esses tempos atrás, nós vamos falar um pouco do humus. Mas para a gente poder falar isso, é importante a gente ver os dois tipos básicos de humus que tem no Brasil, que foram as espécies introduzidas. Nós não temos humus aqui nativo, né? Esse aqui, ó, que é essa espécie aqui, é o humus mais antigo, né? A gente começou trabalhando com ele e esse humus aqui, mais do que tudo, ele é proveniente aqui do Brasil da própria colônia japonesa. Então, assim, os próprios japoneses tinham isso há muitos anos, porque sempre foi uma planta tradicional, né? Na Ásia, em geral. E a gente vê trabalhos espetaculares em humus aí, tanto na China, até mesmo no Japão, em alguns casos. Não tão comum, né? O humus lá é mais a ver o corpo. Mas esse aqui foi o humus que foi introduzido primeiramente no Brasil. Ele é caduco, realmente, ele em clima frio, ele perde todas as folhas. Ele é de característica, ele tem essa bordinha da folha aqui, ó, que vocês podem ver, ó, que é levemente esbranquiçada, tá vendo? Essa bordinha da folha aqui dele, ó, né? São folhas pequenas. E na primavera é muito bonito, né? Porque ele brota destacando mais aí essa bordadura esbranquiçada e realmente é muito delicada. Ele é uma planta de crescimento, não é, das mais rápidas, né? Mas aqui, como a gente trabalha com ele há muitos anos, a gente acaba tendo humus aí com os diâmetros desse tipo aqui, ó, né? Um nebari aí relativamente bom e vocês podem ver que ele tem e forma uma casca, né? Uma casca aí até um pouquinho grossa, uma casca que é característica aí de árvores mais antigas. Esse é o humus antigão aí, que na realidade é o mesmo desse aqui, ó. Tá vendo? Ó, humuzinho. O humus sempre se prestou, inclusive pra plantas aí pequenas, né? Pra chorrins, até pra mame, por causa do tamanhinho reduzido da folha. Deixa eu mostrar outra espécie aqui pra nós. Vamos ver cá, olha. Essa aqui, ó. Essa é a outra espécie que entrou posteriormente no Brasil e tem essa característica dessa brotação vermelha, tá vendo? A brotação dele é avermelhada. Ele não tem aquela característica aqui, ó, da bordinha branca em volta. E ele tem o crescimento muito mais rápido que o outro, né? Então, assim, além de ter esse crescimento muito mais rápido, ele se perder a folha no inverno é pouco. Ele, muitas vezes, passa aí o outono e o inverno com folhas. O que, comercialmente falando, era bastante interessante, né? Pra nós. Então, aqui nós temos, ele é muito fácil de ser modelado, né? Nós temos um humus aí com movimento. E, neste caso aqui, ó. Deixa eu pegar a tesoura. Aqui, neste caso de trabalho básico aí com os humus, ó. É simplesmente a poda de manutenção, né? De você ir cortando os brotos, as medidas que eles saem, pra você poder manter esse formato aqui arredondado da copa. Como muito aqui, você pode acertar algum galho, algum patamar, como aqui, né? Que eu tenho um formado aqui, nessa parte de baixo. Mas, todo ele é muito fácil, né? Você vê que você poda, sem prestar muita atenção, aonde você está cortando. Quando você vai fazer esse tipo de poda, ele é uma manutenção aqui, né? Então, está vendo? Um humus bonito. Este aqui, ó, é uma outra espécie que nós cultivamos aqui também, e que ele chegou, e vocês podem observar aqui, ó, o tamanho, né? Da folha daquele humus que eu mostrei, para o tamanho desse aqui reduzido, né? Esse aqui, ele está há muitos anos já nesse vaso, e ele está com essas falhas aqui, porque ele foi bastante podado, então, agora que ele está rebrotando. Nós sempre achamos que fosse uma outra espécie de humus, e fizemos muitas mudas dessa planta aqui original, ó, e que hoje são plantas que também, depois de um certo tempo, acabam ficando também com a folhinha pequena. Olha o comparativo das duas folhagens, está vendo? Esse aqui é do antigão também, ó, aquele primeiro que foi introduzido aí no Brasil. Esse aqui, ele veio da China, também, mas ele foi introduzido aí tem uns 15 anos lá, talvez. Aqui a gente chama de humus da folha pequena, está vendo? Ele forma uns troncos aí, bem grossos, ó, e é bem diferente, porque mesmo plantas velhas, ó, acabam ficando com o tronco relativamente liso, né? Um caráter de tronco aí meio diferente dos outros, por ter um crescimento reto, mais cilíndrico, mas você consegue também fazer plantas aí impressionantes. Então, claro, no caso desse aqui, é um tronco e copa, que seria um estilo rook-dash, e a base aqui também seria fazer, simplesmente, essas fodas aqui, ó. Então, assim, fora isso, a gente tem o humus pumila e esse humus mino, mas isso está no campo, a gente tem pouca coisa ainda, e vamos até pensar se vamos desenvolver realmente isso ou não. A parte dessas espécies aí de humus, né, que aqui a gente chama de humus palha de folha, eu sei que tem gente no Brasil que tem um que chama de humus palha de arroz, não sei se vocês já ouviram falar, é um que tem uma folhinha muito pequenininha, esse aqui nós não temos. Nós temos aqui também um que é humus variegata, a variegação é aquela característica da formação de tonalidades amareladas, ou totalmente, ou parcialmente, da folha. Esse nós também temos no campo, estamos produzindo alguma coisa, mas o forte mesmo é essa variedade, e a variedade chinesa, chinesa, essa da folha miúda que a gente chama, né. Bom, falamos de humus agora, não poderíamos deixar de falar do que é a zeucova, né. A zeucova portiposa, que seria isso aqui, ó. Consegue pegar bem aí, William? Está vendo a característica do tronco dela? Essas zeucovas aqui, a gente aqui no viveiro comercializa plantas mais ou menos a partir desse diâmetro aqui, ó. E o porquê disso? Porque ela precisa de alguns e alguns anos de crescimento no campo para que possa desenvolver esse tipo de corteça aí, de casca, né. Essa casca corticosa aí, que a gente chama. Deixa eu mostrar essa aí, outra coisa grossa aqui. Olha, essa aqui é bem grossa também. Deixa eu ver se eu pego no outro lado dela. Aqui dá para ver bem, está vendo? Ó. Essa é a zeucova. Então, quando você tira aqui, ó, né, as folhas dessas zeucova e dessa aqui, ó, ó, a diferença. Essa aqui, a da folha maior, foi tirada esse ano do campo, quer dizer, o ano passado, ali por agosto, mais ou menos, veio para o pote. E nesse caso, eu não podo agora, eu deixo ela brotar bastante para ela poder fortalecer o sistema de raízes, né. Essa outra aqui, ó, ela já tem aí um ou dois anos de pote, mais ou menos. Então, aí já começa a ter uma diminuição das folhas e aumentar a ramificação. No campo, o que a gente busca sempre é o engrossamento da base, né, e o pote é para se fazer a ramificação e o trabalho mais de seleção de galhos aí, assim por diante. Então, essa zeucova aqui, por exemplo, eu vou tirar os galhos dela eu vou fazer uma seleção de galhos aqui, para que eu possa deixá-los engrossar, para que eu faça uma planta mais proporcional. Deixa eu tirar esse galho aí embaixo aqui. Eu queria mostrar para vocês principalmente é isso aqui, ó. Aqui vocês podem ver o corte radical que saiu do chão, está vendo? Então, vem a planta por aqui, ó. Deixa eu arrancar isso aqui também. Ó, base, bem grossa, ela vem vindo por aqui, vem vindo aqui. Aproveitei um galho aqui que eu tinha no campo e o corte foi feito aqui, ó. Aí, vocês vão poder ver que essa diferença aqui, ó, é muito grande, é muito acentuada ainda isso. Então, eu tenho que deixar que esse brotão aqui, ó, cresça pelo menos para que fique da grossura de um dedo aqui, ou para que eu possa fazer uma, ter uma proporcionalidade aqui nos diâmetros desses galhos, né? Que ele venha de um galho aqui mais grosso e venha para um galho da grossura de um dedo e depois venha para um galhinho como esse. Esse é o trabalho que tem que ser feito com os pré bonsai, né? O pré bonsai, a ideia dele é fazer esse tipo de formação. Vem cá, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Esse aqui, vocês podem ver, uma mostrada geral nele aí, ó. Ele está meio embaralhado, você vai ter que dar uma mostrada na copa dos galhos. Mas aqui, o que eu quero mostrar mesmo é o seguinte, ó. Essa é uma zeucova corticosa e aqui também, ó. Se vocês observarem bem aqui, esse tronco aqui, ó, está vendo? Isso aqui é onde foi cortado no campo. E esses galhos aqui, ó, são aqueles galhos finos lá que cresceram e aí foram sendo selecionados. Aqui foi passado o arame uma vez só para a gente poder deixar o galho mais na posição e a partir disso, feito com a poda e com a seleção. Então, uma vantagem do humus e da zeucova corticosa é que, assim, eles toleram a desfolha, né? Você pode desfolhar, você pode cortar bem e tentar fazer apenas com ramificações, né? Com a poda de seleção dos galhos aqui, como eu fiz ontem. E também, você pode aramar. Então, uma planta dessa aqui, por exemplo, ela poderia ser aramada inteira novamente, ó. E é onde conseguiríamos formar uma copa muito mais bonita até do que essa, hoje, que ela sofreu apenas uma aramação, né? Mas o importante é a gente aprender a ver, ó, que troncos como esses aqui, ó. Tá vendo? Grossos, ó. Troncos como esses aqui, ó, né? Que saíram do tronco aqui e que foram cortados aqui na saída do campo que eles têm como dar continuidade. Então, assim, tem que deixar crescer, tem que fazer um trabalho de técnica em cima para que você consiga aí ter as plantas com mais naturalidade, né? O que que acontece? A zeucova corticosa, ela tem a casca muito sensível. Como ela forma uma copa aqui muito cheia de folhagem, porque ela tem um crescimento aí exuberante. Muitas vezes isso aqui fica tapado de sombra e com a umidade ela forma esse musgo aqui, tá vendo? Esse musgo, ele tem que ser eliminado. O bom é você usar uma pinça dessas aqui, ó, para bonsai, para poder tirar isso aqui sem prejudicar a casca, né? A gente tem que lembrar que essa casca corticosa, às vezes, no campo, leva muitos anos aí para se formar. Então, quando forem manipular as zeucovas também em casa, até, por exemplo, da bancada, que você for tirar ou for pegar o vaso, a gente tem que evitar ao máximo aí, botar a mão no tronco dela, porque se essas cascas aí se romperem, podem levar muitos anos para que se formem novamente, sabe? Mostra bem aqui embaixo, aqui, William. Ó, tá vendo a casquinha aqui como é frágil aqui? Ó, ó, a fragilidade dela. Inclusive, no Japão, né? Em outros países aí que tem plantas dessas aí centenárias, quando se rompe uma casca dessa, assim como num pinus, ó, você tem que guardar essa casca e, se for o caso, você colar, né? Você colocar de novo na posição, porque o valor, muitas vezes, dela está nesse caráter de tronco aí que ela tem. Então, essa retirada aqui desses matos, ó, tá vendo aqui, por exemplo? Ó, o que vai se formando. E, às vezes, você acaba estragando um pouquinho a casca. A zeucova corticosa, assim como outras plantas, ela possui essa casca como uma espécie de uma mutação, né? Que ocorreu já há muitos anos e isso foi feito uma seleção. Então, assim, existem várias plantas corticosas, existe o pinus corticosa aí, que é o nishikimatsu, né? Que é bem conhecido aí, é meio raro no Brasil. E ele forma uma casca grossa, só que muito mais do que essa, né? Ele forma umas protuberâncias grandes, assim. E que é muito bonito, só que é muito, muito frágil. Então, assim, se você perder uma casca daquela, muitas vezes você não consegue nem formar no vaso outra igual àquela. Então, você tem que guardar e colar, se for o caso, essa casquinha. Então, esse é o caso do pinus. O acer, nós temos uma variedade de acer, se vocês tiverem curiosidade de procurar na internet, que chama acer aracaua. É um acer palmatum aracaua. Também tem essa característica de ter essa casca grossa aqui e corticosa. São plantas, são características aí que sempre dão um caráter aí mais forte, né? Para as plantas. E isso é proveniente disso. Muitas vezes se faz uma seleção de um indivíduo que surgiu com essa característica e a partir disso você vai multiplicando. Isso faz parte aí do mundo das plantas. Mostra aqui desse lado aqui, William, por favor. Como vocês podem ver aqui, principalmente, este galho aqui particular, vocês vão ver que este galho aqui, né, que foi o galho que saiu do campo cortado aqui, né? Então, a partir disso, foram deixados alguns galhinhos aqui menores, né, que cresceram e engrossaram até chegar a um diâmetro parecido com esse aqui, né? Foram aramados aqui para se montar essa disposição. E a partir disso é que foi iniciada a questão da poda para aumentar a ramificação. As plantas aí de folhas caducas, né? No geral, o que dá mais valor estético, assim, a elas é a questão de terem uma boa ramificação, sabe? De ter uma ramificação organizada e bem posicionada e proporcional com relação, assim, ao diâmetro dos galhos, no geral, né? Tanto que é muito comum na Europa, por exemplo, fazerem as exposições de outono, onde as pessoas levam as plantas sem folhas, justamente com esse intuito de é... que é de mostrar, assim, os cuidados, por exemplo, do cultivador, né? Mostrar o detalhamento do trabalho do cara e isso só vai se ver com a planta sem folhas, né? Então, essa deoporva aqui, no geral, ela já está bem estruturada. Ela tinha aqui um tronco grosso. Eu fiz esse trabalho aqui na madeira dela. Tem mais ou menos aí, eu acho que uns dois anos, ó. Isso aqui está precisando limpar esse musgo todo, tá vendo? Mas é uma madeira que se manteve dura e por que é que eu fiz com esses frisos aqui? É para assimilar um pouco a característica natural da casca dela, tá vendo? Então, dessa forma, eu consegui ter uma planta mais alta. Ela tem esses galhos aqui que são abertos, mas eles têm uma leve inclinação para cima, né? Que já é a característica também de árvores caducas mais antigas, né? As árvores caducas não têm galhos aí com ângulos negativos. Então, a tendência é ela ser uma planta maior, depois mais ramificada e com uma copa toda mais integrada, né? Aqui tem um hummus, esse da série antiga, para vocês possam ver a maneira exuberante como ele cresce. E esse é um hummus que já foi trabalhado, tá vendo? Ó, tem um bonito aí movimento no tronco, né? Ele precisa ser podado. E você aí tem duas opções, ó. Ou você poda os patamares, os níveis, os galhos, dessa forma aqui que eu estou fazendo, um ano pelo menos, ou dois, para você conseguir formar esses galhos. Mas com o tempo, ele vai ficando com esta parte da copa aqui muito cheia, porque é muito vigoroso o crescimento dele, né? Mostra aquele ali, ó, como está com vigor crescendo. Então, assim, é por isso que é importante você manter a sua poda em dia, porque se não podar, ele vai acabar ficando ou com os galhos desproporcionais ou com uma copa assim, que está uma copa cheia demais, né? Para ele, em relação ao tronco, ó. Aqui, ó, vou mostrar como é que a gente faz a poda de um galho aqui com a seleção de... com a seleção dos galhinhos aqui podando essa parte de baixo aqui, ó. Está vendo como tem galhinhos que secam por dentro? Ó, vai selecionando. Tirar esse aqui de baixo, seco também, aqui, ó. Esse aqui também está sequinho. Isso aqui, por que é que os galhinhos secam? Secam porque eles estão sem ventilação, né? Então, por isso que eu digo que é importante fazer essa poda aqui, rebaixar bem esses níveis aqui, esses patamares, ó. Porque justamente para criar essa... para criar essa ventilação melhor aqui, entrada do sol. Primeiro a gente tem que cortá-lo aqui. Vamos lá. Vamos lá podando. Normalmente, quando você faz uma poda dessas aqui, mais estrutural do húmus, você acaba quase que desfolhando ele também, porque as folhinhas são muito pequenas, né? Então, eu já vou mostrar mais ou menos o tipo de desfolha que a gente faz neles. Esse daqui. arranquei a mão, tá vendo? e aqui eu tenho galho e aqui eu tenho galho melhor estruturado, tá vendo? O galinho voltando aqui às suas origens aqui de refinamento. Claro, que aqui agora, isso eu fiz rapidamente, né? Mas você tem que pegar um galinho deste aqui, por exemplo, um por um e pensar, não, vou tirar esses galinhos mais fracos aqui de dentro, eu vou tirar eventualmente galhos como esse aqui, tá vendo? Que se cruza por cima aqui do outro, eu vou tirar ele aqui, ó, tirei o galho que se cruza, vou tirar esse aqui que vem por cima, esse outro aqui, esse aqui também, aqui, ó, e dessa forma aqui, a gente vai criando uma estrutura harmoniosa de novo que já foi feito um dia com ele, ó, deixa eu arrumar essa parte de trás aqui, pronto, então vocês podem ver a diferença entre você ter um galho aqui que foi bem podado, bem ajeitado, do que esse outro galho aqui que as podas vêm sendo feitas aqui dessa maneira, simplesmente aqui em cima. Claro, esta poda aqui, ó, muitas vezes você pode fazer a cada dois anos, por exemplo, a cada três anos de rebaixar, acertar a estrutura dele todo, né, e a partir disso você, é, simplesmente ir tirando aqui o que brota para cima, né, mas o ideal sempre das caducifólias é você buscar uma ramificação cada vez mais fina. Deixa eu, essa cabeça dele aqui, que está muito cheiona, vou podar um galho aqui, por exemplo, aqui eu tenho um outro galho, depois eu vou podar ele inteiro mesmo, tirar para acertar os meus galhos mais planos possíveis aqui, já fazendo isso, né, tirando os galhos, ó, um galho que vem lá de trás e que se cruzava, esses outros aqui, os galhinhos secos, sempre vai secar um pouquinho de galho no interior dele, principalmente se você tem uma copa como essa que está aí, né, aqui eu já tenho um galho mais feito aqui, apenas, a partir desse momento, poderia passar o arame, ajustar, mas nesse caso aqui, não vai ser arame não, vai ser só poda mesmo, vou diminuir mais aqui, e aqui, ó, tem um galhinho aqui também, tem um galho seco, e assim nós vamos indo, aqui você já consegue ver lentamente a diferença, né, a diferença aí de poda de uma maneira e de outra, não vou conseguir fazer isso aqui tudo, porque ele vai levar muito tempo, mas, mostra esse aqui, olha, esse aqui que é um húmus que está bem crescido, ele foi tirado do campo esse ano também, mas ele tem muitos anos de poda já no campo, então, por exemplo, eu poderia fazer um trabalho com ele agora, poderia, os brotos estão bem grossos, está vendo, aí eu não cortaria ele simplesmente, eu faria uma desfolha, né, o húmus, permite que você faça desfolha assim, puxando, está vendo, você não precisa puxar com força, tem que ter uma, uma força aí, com medida na mão, para que você arranca as folhas e ao mesmo tempo preserva, né, quando você vai fazer isso, é importante fazer essa puxada e olhar aqui, na base da folha, se você arrancou a gema junto ou não, então, assim, essa aqui é a linha, deixa eu mostrar para vocês, depois, para esse galho, que a gente tem que ir mostrando os pedaços aqui, gente, senão não dá, ó, galhinhos de cima aqui, vou tirar, mas ele já havia sido deixado no campo, com os galhos aí mais ou menos na posição, né, por isso é que a gente aqui, nós precisamos aí da confiança, de toda a equipe, né, porque a pessoa que faz essa poda aqui no campo, é muito importante que ela saiba também o que está fazendo, aqui tem os galhos ainda um pouquinho finos, mas, eu posso selecionar esses galhos, esperar eles brotarem, e, deixa eu acabar de tirar as folhinhas daqui, já mostro para vocês, a realidade é que assim, um bonsai, ele, bonsai bem feito, assim, ele requer muito tempo, sabe, é, você tem que, despender um bom tempo com ele, praticamente, todas as fases da vida dele, se você quiser, ter sucesso, uma planta, bonita, bem estruturada, deixa eu tirar um botinho aqui, pronto, aqui tem o meu galho aqui, mais ou menos, tá vendo, ele já foi, já tinha sido feito essa poda no campo aqui, algumas vezes, e, aqui, o que eu percebo é o seguinte, eu perdi um galinho aqui, bonitinho, tá vendo, mas eu tenho aqui uns galhos que saem bem da posição, eu vou deixá-los aqui, deixar dois, tá vendo, aqui, aqui e aqui, porque eu vou precisar dele, aqui foi outro que secou também, esses de cima aqui, eu vou tirar, esse aqui, vou tirar também, aqui do meio, dos dois, pegou aqui, bem a divisão, ali, olha, esse galinho aqui, tá saindo cruzada, opa, estamos aí com barulhos externos, deu problema aqui no gravadorzinho, e eu tô sem o microfone de lapela, então, quando você tira isso, acontece de tudo, vem o trator, patinando, carro, gente falando, é um inferno esse troço, mas eu espero que dê certo, vai ter que ser assim, ó, aqui já tem uma boa, uma boa seleção de galhos aqui, tá vendo, que são esses aqui, que vão se manter agora, poderia, tem alguns casos, já passar o arame, são meio finos, tá vendo, mas, esses aqui, são os que vão se manter, deixar engrossar mais um pouco, e daí passar o arame, para a gente poder, dando o formato, nós aqui no viveiro, temos húmus aí, de diferentes formas, né, tamanho, de tudo, esse aqui é um húmus pequeno, né, nós aqui, durante muitos anos, aí, e até hoje, fazemos todos os anos, as mudas dos húmus, através desse taquinho, né, que é o básico, ao porco, ele não é tão bom, para fazer o ao porco, e mudas de raiz, né, a gente faz muito muda de raiz, de húmus aqui, que é o que eu quero mostrar, para vocês, e às vezes, um húmus comercial, desses pequenininhos aqui, ele já, te dá a condição, tá vendo, de você ir acertando, uma estrutura dele, e já fazer uma arvorezinha, bem mais estruturada, sabe, esse aqui, ó, esse aqui, é uma muda, também feita aqui, e nesse caso aqui, foi feita uma muda de raiz, como essa aqui, a muda de raiz, tá vendo, ó, a marca, do toquinho, da raiz aqui, ele sai, forma a brotação, e aí, nós temos um humuzinho, como é que nós podemos fazer isso, o humus, ele tem esse sistema radicular, dele aqui, que é difícil, de você trabalhar, muitas vezes, difícil, porque você acaba formando raízes, como essa aqui, tá vendo, que não são as mais desejadas, no bonsai, né, só lembrando aqui, mostra aqui, as mais desejadas, raízes são assim, como essa aqui, tá vendo, ela sai, radial, vem até o solo, né, mas o humus, a característica dele, é isso aqui, ó, por isso que se trabalha, tanto, o humus, como raízes sobre pedra, por exemplo, sabe, porque você, a partir daqui, você vai desenrolar ele, essas raízes, por exemplo, e vai prender numa pedra, e vai passar o celofane, e fazer todo esse processo, que qualquer hora, aqui eu vou mostrar para vocês, como é que faz, mas nesse momento, eu, o que eu quero mostrar para vocês, é isso aqui, eu vou tirar essa, essa raiz grossa aqui, tá vendo, ó, e muitas vezes, ó, a gente tem que plantar no vaso, ele assim, tá vendo, ele é bem errado, assim, de raízes, não segue, aquele padrão, que a gente gostaria, de ter as raízes radiais, formando nebares, e tal, mas em compensação, ele serve muito bem, para raízes aéreas, por causa da grossura, das raízes, e serve para raízes sobre pedra, então, olha aqui, tá vendo, eu tenho essa raiz aqui dele, e muitos dos nossos humus aqui, nós fizemos assim, a partir, de, estaca de raízes, assim, dessa forma, plantando aqui, e aqui vai sair a brotação nova, ou até mesmo, entortando já, essa raíza, tá vendo, para que a gente já tenha, uma planta com movimento, em muitos casos, nós podemos plantar, essa parte aqui, debaixo, assim, e termos, isso aqui, como raízes expostas, no futuro, e você pode fazer, inclusive, mudinhas pequenas, assim, aqui, tem grande probabilidade, se você enterrar isso aqui, uns dois dedos aqui, de você passar a ter um humus, muito pequenininho, então, o humus é bom por isso, a ramificação que ele tem, claro, que isso aqui, comercialmente, seria um hock dash, uma plantinha pequena, mas não impede, de você, bolsarista, de você que está aprendendo, de você que está assistindo, os vídeos, de você adquirir, plantas pequenas, e com o tempo, você selecionar, os galhos, e aprender a modelar, e poder fazer, plantas melhores, valores. Ficamos por aqui, gostaria de agradecer a todos, para mim, é um momento de comemoração, com esses 10 mil inscritos, eu espero que você faça parte disso, e se não fizer, se inscreva, pela arte do bonsai, para a gente mostrar, que o bonsai tem peso, que ele existe, como uma arte, que é admirável, que é seguida, e que é desenvolvida, por muitos, cada vez mais no Brasil, estão aparecendo, novos adeptos, e novos amantes, da arte do bonsai. Ficamos por aqui, um abraço a todos, uma boa semana, e até breve. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto